Olá a todos, desde ontem o Tribunal de Justiça do Arrapá, em parceria com a Vigilância em Saúde do município, deu início à campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. A campanha está ocorrendo aqui no plenarinho da Câmara Única e é destinada a magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas. Portanto, se você ainda não tomou, dá tempo, a equipe permanece aqui até as 13 horas. A gente vai falar agora com o Patrick Fortunato, que ele é do Serviço Médico do Tribunal de Justiça, vai falar um pouquinho da importância dessa campanha, Patrick. Está todo mundo muito envolvido e muito esperando a vacina da Covid, muitos já tomaram, porque já estamos hoje aqui em Macapá, na faixa etária de 27 anos, mas é importante também que a vacina contra a gripe e sarampo também seja aplicada, é isso? Exatamente. O estado tem passado por um surto de sarampo e a campanha avisa justamente prevenir que esse surto se alaste por todo o estado do Amapá. Em relação à vacina influenza da gripe, ela é uma vacina anual e a gente sabe que a gripe tem sintomas semelhantes à Covid e aí quando você se protege da gripe, você também está evitando confundir sintomas da gripe com sintomas da Covid. Essa é a principal importância no momento. A Eliana que está aqui conosco, ela já tomou a vacina, acabou de tomar. Eliana, deixa o teu recado aí para quem está com medo de levar uma agulhadinha. Não dói nada, tem que vir, né? É importante e acima de tudo, como o colega falou, evita que a gente confunda os sintomas. Então, quanto mais prevenido nós tivermos, nós evitaremos que toda a confusão em relação aos sintomas se realize. É muito importante que todos participem. Obrigada, Eliana. Bom, Patrícia, então agora eu coloco meu braço aqui, viu, porque eu vou tomar a vacina contra a gripe. Estou em dia com a do sarampo, não é isso? Então, agora influenza. Vamos ver se vai doer. Olha, não dói mesmo, é simples, rápido, apenas uma furadinha e aí você está imunizado. Lembrando, então, Patrick, que na semana que vem teremos a campanha no Fórum de Macapá. Exatamente, no dia 27 nós estaremos atendendo sempre o fórum, que ainda não aparecer aqui, podem aguardar no dia 27 com as mesmas vacinas no Fórum de Macapá. Está certo, obrigada. Bom, você aí dá tempo, vem tomar a vacina até as 13 horas. É muito positivo, tá. Muito forte.